O terceiro relator retorna à discussão. Para discutir, o deputado Pedro Paulo. Senhora Presidente, o deputado Pedro Paulo pediu para que eu substituísse. Pois não, com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Muito obrigado, Presidente. Eu apresentei um voto em separado, senhora Presidente, e faço um apelo aos colegas. Com todo respeito ao trabalho do deputado relator João Roma, a PEC da mudança dos gatilhos da regra de ouro apresentada pelo deputado Pedro Paulo no seu texto original prevê uma contribuição do Sistema S, uma contribuição temporária do Sistema S à Previdência, com o seguinte gatilho. A partir do momento em que o governo precisa tomar empréstimo para pagar despesa obrigatória, o Sistema S temporariamente dá a sua contribuição. E isso foi declarado inadmissível pelo relator deputado João Roma, a razão pela qual eu apresento o voto separado e peço o apoio dos colegas, porque não faz sentido. Nós acabamos de pedir o sacrifício de 200 milhões de brasileiros na reforma previdenciária. Agora, na regra de ouro, nós estamos pedindo, mais uma vez, principalmente dos funcionários públicos, um sacrifício também em nome do equilíbrio fiscal, mas a gente vai poupar o Sistema S. Por quê? Primeiro que, juridicamente, não há nenhum impedimento para haver a contribuição do Sistema S. E segundo que, não mérito, não faz sentido a gente exigir contribuição da estabilidade do servidor público, do salário do servidor público, de contribuições previdenciárias, mas não exigir a contribuição temporária e parcial do Sistema S. Não faz sentido a gente aprovar sem essa contribuição. E mais, senhora presidente, muito foi discursado aqui, nesta comissão, contra a PEC da regra de ouro, alegando que a política de austeridade, a política monetarista, não estaria dando resultados. Nós já ouvimos aqui, nesse parlamento, na discussão da PEC do teto, que seria a PEC do fim do mundo, a PEC do apocalipse, que seria o fim dos investimentos, da reforma trabalhista, que seria a precarização dos direitos, que acabaria, voltaria a escravidão, a revogação da Lei Áurea, a reforma previdenciária também, que seria o fim dos direitos, enfim. E o resultado de toda essa política econômica, nós estamos vendo agora, com os dados, com os números do último trimestre, senhora presidente, apesar do discurso da oposição, supostamente em defesa do emprego, supostamente em defesa do trabalhador, a senhora ex-presidente Dilma Rousseff, pegou a taxa de desemprego em 6,7% e entregou com 11,2%, ou seja, o governo Dilma aumentou o desemprego em mais de 4%. Além disso, inflação, o governo Dilma pegou a inflação em 5,91% e devolveu com 10,67%. E isso não é só dado, como colocam aí, de mercado financeiro, de especulação, inflação é o poder de compra do mais pobre na prática. Durante o governo Dilma, nós tivemos o aumento da miséria, da desigualdade social, da extrema pobreza e da diminuição do poder de compra do trabalhador. Agora, com a política tão criticada monetarista, nós temos a menor inflação da história, o maior poder de compra do trabalhador da história do país, com uma inflação de 3,25%. Mas, apesar da crítica ferrenha da oposição aos bancos e ao lucro dos bancos e ao juros dos bancos e dizer que os liberais defendem os banqueiros, a taxa de juros no governo Dilma foi a maior da história. Os governos nunca pagaram tanto aos bancos quanto no governo Dilma, a taxa de 14,25%. Os bancos enriqueceram as custas dos pagadores de imposto durante o governo Dilma e agora nós temos a menor taxa Selic da história em 5%. Ou seja, o governo, o pagador de imposto, nunca pagou tão pouco aos bancos. Durante o governo Dilma, pagava o triplo dos juros. Os bancos lucravam muito mais, exploravam muito mais as custas dos cofres públicos do pagador de impostos. Apesar do aparente discurso contra as elites e contra os bancos, os governos petistas foram aqueles que, por meio da taxa de juros, que mais beneficiaram os bancos, que mais enriqueceram os bancos. Hoje, nós temos a menor série histórica da Selic em 5%. Mas, quando Dilma assumiu, o Ibovespa estava em 68 mil pontos. Passou para 52. Agora, no atual governo, sob a gestão econômica do ministro Paulo Guedes, de 92 mil pontos, saltou para 108 mil pontos. Exatamente o que caiu durante o governo Dilma foi o que subiu agora no governo atual. Então, todas as políticas econômicas duramente criticadas aqui pela oposição deram mais poder de compra para o mais pobre, trouxeram a retomada do emprego. As montadoras e a indústria agora, no último trimestre, batendo recorde de geração de emprego. E, apesar disso, as críticas vazias continuam sem fundamento nenhum, em nenhum número. Primeiro, tem a discussão também de uma PEC no Senado, senhora Presidente, que é uma PEC, primeiro, que é um Ctrl-C, Ctrl-V barato da PEC aqui do deputado Pedro Paulo, sendo discutido no âmbito da CCJ. É uma economia três vezes menor. Segundo, que politicamente é um desastre. O governo enviou para o Senado, não poderia ter enviado. O governo precisa enviar projeto para a Câmara dos Deputados, formalmente. Escolheu um senador, entre aspas, laranja para receber esse projeto. Apresentou no Senado. Então, já começa com um erro político e com um erro formal. E também com um erro no mérito econômico, com uma economia três vezes menor. E o gatilho da PEC, da regra de ouro do Senado, só aciona depois que a regra de ouro já foi quebrada. A PEC do deputado Pedro Paulo aciona a partir do momento em que há a expectativa de que a regra de ouro seja quebrada. Para ficar bastante simples, para quem nos assiste, para o cidadão comum, na regra de ouro sendo debatida no Senado, você joga uma bituca de cigarro no mato, o mato começa a pegar fogo, uma árvore começa a pegar fogo, a floresta inteira fica em cinzas, e daí você pode chamar os bombeiros. Na PEC discutida aqui, agora, no âmbito desta comissão, a partir do momento que foi jogada a bituca de cigarro, você já pode amassar, chamar os bombeiros e apagar o incêndio. Nós temos três gatilhos diferentes previstos nessa PEC aqui da Câmara dos Deputados. E só um gatilho previsto na PEC do Senado. Além da economia menor, o impacto previsto para o ano que vem, caso seja aprovada a PEC do Senado, é de só R$ 26 bilhões. R$ 26 bilhões não é sequer um quinto do que a gente precisa para cumprir a regra de ouro nos próximos anos. Então, a PEC da Câmara dos Deputados, além de ser a original, não ser uma cópia barata como a do Senado, possui mais gatilhos, é ativada antes, o impacto fiscal é muito maior e mais, como coloquei aqui, enaltecendo o trabalho do relator deputado João Roma, mas discordando respeitosamente, precisamos exigir a contribuição do Sistema S também. Se a gente exige contribuição de salário de funcionário público, de estabilidade de funcionário público, se a gente barra novos concursos públicos, se a gente barra aumento de salário, se a gente barra aumento de despesa obrigatória, mas a gente não exige uma contrapartida do Sistema S provisoriamente, como é que deputado aqui teve coragem de pedir voto para a reforma da Previdência, de pedir sacrifício para 200 milhões de brasileiros, mas agora não tem coragem de pedir para o Sistema S. Isso não faz o menor sentido, senhora presidente. Portanto, peço aos colegas que nós derrotemos o relatório do deputado João Roma e votemos o relatório pela admissibilidade, pela técnica legislativa e juridicidade de todo o texto apresentado na PEC original do deputado Pedro Paulo, sem a supressão da contribuição do Sistema S. Deputado liberal, deputado conservador, deputado de direita, que defende uma visão fiscal, que defende uma visão de equilíbrio, mas que defende determinados setores por puro corporativismo, não pode se denominar liberal, não pode se denominar conservador, não pode se denominar de direita. É corporativista, tão corporativista quanto as esquerdas que criticam. Então, vamos apoiar o texto coerente na integralidade com a contribuição do Sistema S e dentro da política econômica que já está dando certo de acordo com a taxa de juros, de acordo com a diminuição do desemprego, de acordo com a diminuição da inflação e de todos os índices econômicos que, apesar da suposta defesa do povo mais pobre dita pela oposição, durante o governo da oposição, o pobre comprava menos, o pobre tinha menos emprego e o pobre era obrigado a pagar a maior taxa de juros da história para os bancos. Obrigado, senhora presidente. Falaram três. Se era para valer, direita o início da discussão. É que ainda falta aqui, deputados, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze deputados para falar. Então, eu acho incabível. E eu não consigo garantir que ninguém vai prestar o requerimento e já falou os dez aqui. Presidente, só para reforçar, que eu falei dez minutos, eu não falei quinze, foi colocado quinze, mas lembrando do acordo da semana passada, eu falei dez minutos, deputado Zé. Você pode registrar no... Quem não falou quinze minutos foi o deputado Gilson. O deputado Gilson deixou sete minutos ali. O deputado Gilson falou mais de quinze. Não, não falou quinze, não, Gilson. O Gilson acho que não chegou. Eu estou falando que o Gilson deixou sete minutos e não usou. O Gilson não falou e o Gilson também não falou os quinze, deputado. O que nós temos que pensar é que tem projeto ali agora que é de interesse de uns e não é dos outros, o próximo item é de interesse dos outros e não dos que estão agora fazendo obstrução. Então, assim, senão não anda a comissão. Presidente, sabe quantos minutos nós já estamos perdendo? Nove. Sim, mas tem quinze aqui. Se eu dizer cinco minutos de quinze, dá bastante. E todo mundo vai utilizar. Presidente... Eu quero usar o mesmo tempo que o deputado Kim Cataglera usou. É, pronto. Bora, presidente. Ele quer usar o mesmo tempo, presidente. Dez minutos. Aqui não foram dez minutos. Foi dez minutos, deputado Zé. Deputado Zé, eu renuncio ao meu mandato se eu não usei dez minutos. Os dois usam quinze que estão aqui presentes. Os dois usam quinze e o resto dez. Tá bom. Pois não, com a palavra o deputado Zé Guimarães. Pois não, com a palavra o deputado Zé Guimarães. Obrigada. Obrigada. Obrigado.